Olá, o Acontece desta semana vai falar sobre Copa no Brasil e também sobre o vestibular de inverno da Unisinos, que acontece neste sábado. A primeira atividade é um debate intitulado A Copa do Mundo ou de Todo Mundo? Entre os convidados para esta discussão está o comentarista esportivo Márcio Chagas. A atividade acontece na terça-feira aqui no Auditório Sérgio Concle Gomes, às 7h30 da noite. E como eu comentei antes, sábado é dia de vestibular de inverno na Unisinos. E já é possível se programar para acompanhar as atividades que vão estar rolando pelos campi Porto Alegre e São Leopoldo. Entre as ofertas estão sessões de cinema, feira de trocas, shows e espaço para chimarrão. A programação completa das praças do vestibular está no site unisinos.br barra vestibular. Agora a gente fala de provas. Elas são divididas em duas etapas. Às 9h30 é a hora de escrever a redação. Já à tarde, às 2h, tem as questões objetivas. Então se organize para chegar com 30 minutos de antecedência na sala de aula em que você vai fazer o processo seletivo. O listão com os aprovados será divulgado na terça-feira, dia 3 de junho, no site unisinos.br barra vestibular. E fique atento às datas, pois os selecionados devem fazer a matrícula do dia 5 ao dia 13 de junho. E a chamada em matrícula dos suplentes acontece no dia 16 do mesmo mês. E as dicas desta semana terminam por aqui. Mas fique ligado porque no final de semana tem acontece especial sobre o vestibular. Vamos trazer todas as informações sobre o processo seletivo. Então até lá. Tchau!